e para você dentro da sacola primeiro eu vou ter que perguntar que foi se você vai me ajudar quem quer me ajudar ele quem quer me ajudar ajuda a tia quem é que gosta de carregar sacola eu e o que tem na sacola você sabe que carrega uma sacola carrega comida carrega roupa carrega brinquedo carrega muita coisa mas quem gosta de carregar sacola pesada aí é muito forte mas quem carrega a sacola pesada não consegue brincar como é que vai brigar com a sacola pesada é difícil é a musiquinha então sabia que o coração da gente é uma sacola quem sabia que dentro do coração a tem um monte de coisa sabia todo mundo tem coração aí todo mundo tem coração e o nosso coração é igual uma sacola sabia e olha o que eu tenho aqui sabia que a tia tem um placar de quem for bom menino responder você vai ver bem direitinho vai ganhar uma estrelinha quem gosta de estrelinha então tá bom ó aqui tem um placar nós temos todo mundo está aqui vamos ver quem tá aqui ó a laura o calor a rapinha o gabriel e o noa quem acertar muitas perguntas se comportar muito bem vai ganhar muitos stickers ok então tá bom então olha o que será que tem dentro do nosso coração do coração das pessoas vamos descobrir sim vamos então tá bom então vamos senta 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 isso gente o que será que o que será que o que será esse sentimento o sábio tá certo e risa sábio né então pessoas corrigam tristeza no coração será que isso é legal não vamos ver como é que tá como é que tá como é que tá como é que tá o coraçãozinho dessa criança vamos ver se é cedo mesmo que ele tá ó tá sério como tá o coração dele tá sério como tá o coração dele tá sério é que nós nós sou o sábio só algumas pessoas carregam sedness tristeza no coração vamos ver o que mais ai 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 o que será que tá esse esse aqui que do romance tá com medo o grandmother está com medo aí está tudo consegue não tá tão dó tá doendo 10ki será que isso é bom não é é responde não é bom mas vamos ver como é que tá o coração dessa pessoa que está com dor? Como será que está o coração da pessoa que está com dor? Com pain? Oh, também está muito triste. E um coração com dor ele é pesado. É uma carga muito pesada de carregar. Vamos ver o que mais que tem dentro do coração? O que será que tem mais dentro do coração? Será esse aqui? Esse aqui é o que será? O... O... O pessoal aqui está... Com medo. Está assustado. Está vendo? Tem muita criança que tem medo. Medo de escuro. Depois tem que pegar. Depois tem que andar. Tem o medo de escuro. Medo de bicho. Quem tem medo de alguma coisa aí? Eu! Tem medo do quê? Tem medo do quê? O mosquito pode ir tudo a dia. E isso? Depois você vai colocar todo mundo que já vem comportado de mim para ganhar as ciclas. Ok? Muito. Muito se ficar quietinho. Isso. Então, tem gente que tem muito medo. Sabe o que é bom? Como é que fica o coração da gente quando a gente está com medo? Vamos ver? Fica com medo também. É um coração medroso. É um coração bom ou ruim? Não. É um sentimento ruim. A gente fica pesado. Isso aqui será? É um bravo. Está bravo. Ele está muito bravo. Ele está rei. A gente fica bravo às vezes? Não. Não? Eu já fiquei muito brava muitas vezes. Às vezes, quando a mamãe briga com a gente ou a professora fala não faz isso, a gente fica com esse menino. Será que isso é bom? Não. E como é que será o coração dele? Vamos ver? Fé. Oh, está bravo e sujo e muito feio. Será que isso é bom? Não. Não é nada não. Mas será que só tem coisa ruim dentro do nosso coração? Não. Será que tem coisa boa dentro do nosso coração? Vamos ver? Sim. Hum, o que será? E esse? Smile, eu peguei. Está feliz. Quem gostou desse? Eu. Será que é legal ser feliz? Sim. É mais legal ser feliz. Né, amor? Não importa. Depois a gente já dá. Ali, vamos ver o que tem dentro do coração dessa pessoa feliz? Como é que está? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Hello, eu sou muito feliz. O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. Não é triste e nem zangado, aborrecido ou assustado. Mas é feliz e sorridente. Mas é feliz e sorridente. Então, qual é o segredo desse menino feliz? Quem é que sabe qual é o segredo do menino feliz? Ah, Jesus. Jesus, muito bem. Você é o Cauã, né? Você é o Cauã ou Noah? Noah. Noah ganhou uma estrela. Viva Noah! Viva Noah! Noah, muito bem. Ele é feliz porque ele tem Jesus. Gente, mas Jesus. Vamos ver, então. Então, algumas pessoas têm o que no coração? Jesus. Quem aí conhece Jesus? Ele conhece Jesus? Eu. Quem já ouviu falar em Jesus? Eu não. Você não ouviu falar em Jesus? Opa, hoje você vai falar. Sabe quem é Jesus? Jesus é o nosso melhor amigo. Sabia que ele é o nosso melhor amigo? Por que o menino que tem Jesus tem o coração assim, feliz e sorridente? Porque é o Jesus. Mas por quê? Será que quem tem Jesus no coração fica... Não. Não pode, filha. Senão não ganha estrelinha. Senão não ganha estrelinha. Quem se comportar bem, o Gabriel vai ganhar uma estrelinha que está muito comportado. E o Cauã também. O Cauã e o Gabriel. Se ficar comportadinhos, já ganhou. Vou ganhar... Ó, o Cauã e o Gabriel... Não, filha, desculpa pra cá. O Cauã e o Gabriel ganharam uma estrelinha porque estão bem comportadinhos. Ó, o Gabriel ganhou uma estrelinha. E vamos ver o Cauã. Muito bem. Vamos ver, cadê? Aqui. O Cauã também ganhou uma estrelinha. Muito bem. Então, vamos para essa versão? Meu amor, tudo bem. Olha só. Essa é a Rafinha, né? Sim. Rafinha. Rafa, será que quem tem Jesus que é feliz e sorridente fica brava? Se tem Jesus aqui, você fica brava? Você fica? Fica. Às vezes a gente fica. Ela falou a verdade. Muito bem. Você ganhou uma estrelinha também. Você vai ganhar uma estrelinha. Viu? Você ganhou uma estrelinha. Porque quem tem Jesus às vezes fica bravo também. Não vai ficar esperando hoje. Deixa eu colocar isso aqui. Aí, então, quem tem Jesus fica bravo. Mas o que acontece? Será que fica bravo o tempo inteiro? Olha, quem tem Jesus para dar a cara do bravo? Fica bravo. Só que sabe o que acontece? Quando eu tenho Jesus, eu falo assim, Jesus, eu não quero ficar bravo. É muito pesado. Carrega isso para mim. E Jesus fala assim, Coloca tudo dentro daqui da minha sacola e eu carrego para você. Aí, a pessoa que tem Jesus fica sorrindo de novo e a tristeza vai embora. Bora, grava. E quem tem Jesus? Será que fica triste? Não. Fica não. Às vezes fica, né? Às vezes a gente tem Jesus, mas a gente fica triste porque a gente não fez alguma coisa que a gente não queria. mas o que acontece? Eu falo assim, Jesus, leva a tristeza para mim? Será que Jesus leva? Leva. A gente coloca tudo para Jesus e a tristeza vai embora e fica feliz de novo. E quem tem Jesus fica com medo? Não. Sometimes. Às vezes fica, às vezes vai ficar com medo. Mas sabe o que acontece? Jesus prometeu que quem aceitar Jesus no coração, quem tiver no coração nunca mais vai ter medo. Não é legal? A gente coloca o medo todo dentro da colinha de Jesus e o medo vai... Embora. E a dor? Será que a gente vai sentir dor às vezes? Às vezes, sim. Às vezes vai. Vai ficar doente? Às vezes vai. Mas Jesus prometeu, sabe o quê? Eu já fiquei doente e não morri. Então, quando a gente fica... Eu fiz cirurgia porque estou doente. É, então, quando está doente, sabe o que a gente faz? A gente fala, Jesus, cura a minha dor. Será que Jesus vai curar? Vai. Vai. Porque ele é Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele é todo poderoso. Amém. E ele falou que ele vai levar toda a dor de aquele que tiver ele no coração. Então, a gente coloca dentro da colinha de Jesus e a dor vai... Vai embora. Gente, não é legal ter Jesus no coração? Sim. Quem aí quer ter Jesus no coração também? Eu. Eu. Quem quer? Você quer ter Jesus no coração? Quer? Olha só, agora que vocês foram bons meninos e viram que Jesus é aquele nosso melhor amigo que carrega todas as coisas ruins. Quem é que carrega as coisas ruins? Eu. Você carrega as coisas ruins? Eu achei que fosse Jesus que carregasse as coisas ruins. Certo? Quem é que tem um coração alegre aí? Eu. Eu. É? Eu. E quer ter Jesus no coração também? Sim. Quem é que quer ter um coração? Então, tá. Como vocês foram bons meninos, eu vou dar um presentinho pra cara. Esse aqui é do Cauã. Ei! Pode colocar a camiseta bocinha. Deixa eu te ajudar. Será que você vai ganhar uma, Gabriel? Será que o Gabriel vai ganhar uma camiseta também? Essa aqui é de quem? Ah, essa é da Laurinha. Laurinha. Uma pra você. E vamos ver de quem será essa. Se tira, por cima, tá? Pão bracilinho. É da Rafaela. A Rafaela também ganhou uma camisa. Vamos colocar uma camisa branca bem linda. só para a caixa. Ok. É da Rafaela também. E de quem será essa? Noa! 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 Quem quer um coração feliz e sorridente? Quem? Quem quer colocar a mão da titia assim? Sim! Sim, um coração feliz. Mas para ter um coração feliz tem que ter o quê? Mamãe. Tem que ter? Jesus! Então todo mundo aqui quer ter Jesus no coração? Sim! Sim! Então tá, todo mundo vai repetir com a tia e a titia vai dar um coração mesmo para colocar bem igual da tia, tá? Agora todo mundo fecha os olhinhos e repete com a titia. Querido pai, eu confesso os meus pecados e recebo Jesus no meu coração para ele levar para ele levar todas as coisas ruins todas as coisas ruins todas as coisas ruins do meu coração do meu coração e fazer o meu coração e fazer o meu coração feliz e sorridente feliz e sorridente em nome de Jesus Amém! Eita, o que enganou? Ai, vamos colocar no coração? Cadê? Onde é que tá? O velho? Eu coloquei um pouco longe para ele, né? E esse? Quem que é esse da tia? Quem que é da tia? Então, todo mundo vai ter um. Dá o meu... Ó, a outra tia não. Dá o outro. Bota no seu... Ó, eu amo pra você! Cadê? Não, right here. Quem mais quer? Quem é que quer? Mais um. Aqui não, aqui dentro, meu. Quem quer? Mais um. Ó, olha o seu. Deixa a tia ver se botou direito. Aqui, ó. Deixa a tia botar direitinho. Aqui, ó. Um. Uau! Agora todos os outros têm um coração feliz e... Sorridente! Sorridente! Vamos cantar a musiquinha de novo agora? Todo mundo com um coração feliz e sorridente? Sim! Bem bonito agora, né? Bem bonito! Agora todo mundo tem um coração feliz e... Sorridente! Sorridente! Vamos lá, então? Bonito! Bonitinho agora, hein? Aê! Todo mundo com um coração! Já tem uma, já tem uma... Vocês querem que ele vira? Ah, tá felizinho!